Vou começar hoje o meu dia comendo só frutas, verduras e legumes, tá? Cortar, congelar, vou colocar duas em cada saquinho. Mas já que eu já tinha cortado, eu vou usar isso aqui mesmo. Então vou lá colocar no congelador. Hoje eu vou fazer um dia diferente. Hoje eu vou só comer coisas veganas e cruas, tá? Vai ser fruta, verdura, legumes, tudo que eu posso comer cru. Hoje também eu não vou comer açúcar, sabe o açúcar refinado? Então por que eu não vou comer nada de industrial? Mas tem uma coisa que eu preciso abrir uma brecha que é pro meu café. Eu sou viciada, então se eu não tomo café, minha cabeça dói, então tem que tomar café, certo? Vou fazer o café da manhã. O café da manhã vai ser vegano e vai ser cru também, tirando o café, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar aquela banana de ontem, que tá bem congeladinha. O que vai dar uma adocicada e vai fazer meu negócio que tá gelado. Ó. Banana. Eu vou colocar também metade dessa maçã. Com casca mesmo. Eita. Olha lá, começou. Acho que eu vou colocar essa banana inteira, essa maçã inteira. Não, não vou colocar não, porque é muito. Vou colocar também metade de um limão só pra dar uma zedadinha e ficar mais docinho ainda. Vou colocar água. E vou bater isso aqui. Pronto. Não sei se a banana foi tudo, mas se não foi, vai ficar inteira mesmo. E a minha vitamina de água, banana e maçã. Não, tá bem gostoso, tá? Ficou geladinho, azedinho. Pra mim ficou faltando açúcar, porque eu sou viciada em açúcar. Mas eu resolvi tomar sem açúcar o café, tá? Esse café aqui, ele é bem gostoso. Cheguei, gente. Vamos ver agora o que eu vou levar. De doce e de coisas. Aqui é bem grandão, ó. Tem um monte de coisa. Vamos ver. Vou levar... Eu amo melão rei, mas é muito caro. É realmente caro. Vou levar coisa mais barata. Ai, gente. É muito caro. Deixa eu ver se eu acho uma mão formosa. Peraí. Gente, já peguei tudo que eu precisava. Esse é o tamanho do carrinho que deu, tá? Vai ficar caro, porque é muito caro. Agora eu vou procurar uma coisa dessas de creque-creque, assim. Pra eu passar o dia, porque não tem como, né? Eu já estou morrendo de fome. Ó, eu tô achando que isso daqui não que tá barato, mas tá num preço bom, ó. Acho que eu vou levar um desse aqui. Acho que eu vou. Galera, cheguei. Tô varada de fome. Vou comer, sabe o quê? Uma banana. Porque eu tô com fome mesmo. Fome mesmo, sabe? Tô começando... São quase meio-dia. Vou colocar arroz no fogo. Atrasou muito no mercado. Tá muito cheio lá. Colocar arroz, feijão, carne. Vou fazer um saladão pra almoçar. Desculpa, gente. Já eu volto pra mostrar pra vocês o saladão e as frutas. Essa compra do mercado foi pra semana, né? Eu me confundi. Hoje é quinta, não é quarta, né? Essa compra deu cento e setenta reais. Vou mostrar pra vocês tudo. Vou colocar tudo aqui. Gente, olha só. Isso aqui foi tudo que eu comprei. Esse aqui, ó. É mentira minha. Isso aqui eu já tinha em casa, tá? E essas duas cenouras também. Mas é pra fazer esse vídeo pra vocês. De mostrar pra vocês como é bonito, né? Como é bonito, né, cara? Olha. Que lindo, né? Então, agora sim, com tudo aqui em casa, vamos fazer o nosso dia vegano. Eu tô muito vegana hoje. Olha, até minha roupa tá vegana. Vou fazer minha saladinha, bem gostosinha. Vou colocar aqui na minha salada. O problema meu é que eu sou um pouco neurótica com a desinfecção de alimento, né? Então, vou colocar repolho. Tá tudo lavado aqui. Vou colocar uns tomatinhos aqui, tá bom? Pra deixar pra todo mundo, né? Senão só eu como. Vou colocar cenoura. 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 Tá, cenoura. O que mais? Eu cortei essa manguinha também pra eu fazer, pra eu colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de manga. Ai, acho que eu vou colocar umas uvinhas também. Umas uvas também, só pra ficar bonitinho. Ai, eu tenho esse aqui, mas eu ainda... Eu já lavei, higienizei e tenho que cortar ainda. Eu vou deixar pra comer de lanche da tarde. Agora eu vou temperar. Vou temperar só com sal. E como essa salada é minha, só eu que vou comer, eu vou mexer com a mão, tá? Então, a salada é minha, entendeu? Só eu que vou comer minha saladona aqui. Ai, não sei. Queria mais coisas aqui, mas tá bom. Vai, pela primeira vez, tá bom. Vamos lá. Deve estar uma delícia isso aqui. Agora eu vou lá comer minha saladona. Já fiz a da Clara também. A da Clara ficou mais bonito que a minha. Mas, enfim, se eu tiver fome, eu como mais salada. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Cara, tô repetindo. Coloquei o mesmo tanto. Eu tô me sentindo muito vegana. Muito vegana. Vegana pra caramba. Gente, uma... Café da tarde. Vai ser melancia, manga, mertilho. Coloquei um pouquinho de canelinha aqui. E ó quem tá de olho aqui, ó. Vou fazer uma vitamina. Agora são quase seis horas da tarde. E eu tô com fome, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô com fome. Tô com vontade de comer. Então, vou comer de novo. Olha, isso daqui não é pra emagrecer, tá bom? Isso daqui é só pra ver o que que dá, o que que eu sinto, como funciona. Eu vou colocar duas colheres pequenas de aveia. Não sei se aveia entra nesse negócio de crudívoro, sabe? Vou colocar uma de linhaça. Vou colocar duas linhaças. Mas eu preciso pesquisar melhor sobre, sabe? Vou colocar um limão, porque aquela hora o limão fez toda a diferença, viu? Ficou muito azedinho. Muito gostosinho, muito geladinho. É isso, gente. Agora eu vou colocar água. Tá um pouquinho escuro, gente. Mas confia que é, porque se eu acender essa luz fica pior. Tô filtrando a água lá. Só um minutinho. Puxa vida, aquela hora eu tinha colocado maçã. Eu acho que maçã também dá uma diferençazinha aqui. Bate, bate, bate. Vamos tomar essa vitamina. Eu nem lavei louça ainda hoje, você acredita? Banana ficou com uns pedacinhos aqui e tá bem gostoso. Mas tá faltando açúcar pra mim, né? Porque eu sou a viciada do açúcar, né? Boa tarde! Vocês estão bem? Gente, ó. São mais ou menos umas sete, sete e pouquinho da noite. Vou encerrar a noite tomando aqui um leite. Daquele leitinho vegano meu. Leite de vegetais, né? Um café. E sem açúcar. E tô comendo aqui. Vou comer aqui umas cinco dessas aqui. Tá? Castanho. É... O que eu posso dizer pra vocês? É bem tranquilo. Se eu não tivesse tanto costume de comer um pãozinho. Tá? O que pega é o pãozinho. E o açúcar, tá? Mas em questão de fome, não senti. Fraqueza muito menos. Tô maravilhosa. Isso daqui tá que me dá uma puta força, sabe? Dá um up. Resolvi tomar esse leite vegetal com café, porque eu tô com vontade emocional de tomar isso aqui. Tá sem açúcar. Não tá igual o que eu costumo tomar? Não tá igual o que eu costumo tomar? Mas tudo bem. Olha... Tira o chapéu pra esse pessoal que consegue. É... Não é fácil. É difícil. Tá? É bem difícil. Amanhã, que é outro dia, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um dia cetogênico, mas com coisas boas. Eu vou fazer uma pesquisa agora e amanhã eu vou fazer um dia cetogênico, mas com coisinhas boas. Sabe, carlinhas boas, ver a frutinha que eu posso e etc. Aí no outro dia... Davi, esse copo não pode ser aí. Você tem que lavar o copo ou se não pegar um copo de plástico, filho. Esse copo, ele é muito fininho e vai quebrar. Enfim, gente. Vou aí finalizar esse dia de hoje. É... Eu acho que é uma experiência bem boa, bem válida. Faz aí na sua casa. Compra frutinhas da época, frutinhas baratinhas. Nossa, tem muita fruta aqui em casa. Comprei esse melão aqui. Não é o melão rei. É um outro melão, mas creio que ele deve ser gostoso também. Com certeza ele não vai ser igual ao melão rei, né? Mas vai ser gostoso também. Tem que lavar, mas que preguiça. É só lavar um copo. É isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá essas duas crianças dançando aqui na minha frente. Olha aqui, ó. Ele quer tomar um café. Vou fazer um... Vou ajudar esse moleque a fazer um café pra ele. Olha aí, ó. Um beijo. Tchau. Encerrou também por hoje, tá? A partir de agora é jejumzinho. Fala um oi aqui, Clara. Oi. A Clara. Aparece aqui pras pessoas verem. Não, oi melhor agora. Ui. Beijo. Fala tchau, Davi. Tchau, Davi. Fala tchau, Clara. Tchau. Tchau, Tchau.